Raça Negra, Alexandre Pires e Belo se apresentaram no estádio Zerquinha com a turnê Gigantes do Samba 2, no dia 1º de outubro. Confira! No último sábado, dia 1º de outubro, o estádio Passo da Areia foi palco do show Gigantes do Samba 2. Durante mais de duas horas, Alexandre Pires, Belo e Luiz Carlos, do grupo Raça Negra, animaram o público. Sucessos como Reinventar, Depois do Prazer, Essa Tal Liberdade e Quando Te Encontrei, fizeram os mais de 10 mil presentes voltarem à década de 90. A turnê Gigantes do Samba 2 vem atravessando o país, relembrando grandes sucessos do trio. Em Porto Alegre, contou com casa cheia. Quero te abraçar, quero te brilhar, Te desejo noite e dia, Quero me perder todo bem com você. Você é o teu mundo, pra calaçar, quero te brilhar. Ah, é que todas essas músicas, né, são maravilhosas, da nossa época. O show contou ainda com a participação da cantora Ana Clara. É a primeira vez que eu venho fazer um grande show aqui, ainda mais com o Gigantes do Samba. E ser super recebida me deixou muito feliz. Como eu falei no palco há pouco, eu sou de Joinville, então, assim, me sinto da casa, por ser do sul do país. E muito feliz, assim, ainda mais por estar sendo apadrinhada por três Gigantes. Me deixa muito feliz. E, ah, e é isso, eu tô ainda, assim, em êxtase com a recepção mesmo da galera aqui de Porto Alegre. Foi ótimo, assim, o show foi muito lindo, assim, e eu acho que foi divino, assim, eu nunca tinha visto os três juntos, então foi belíssimo o show, assim. Quanto os três Gigantes do Samba juntos, foi ótimo. O que será? Maravilhoso, amei, na verdade eu vim para ver mais o belo, mas os gigantes de samba são maravilhosos, o Alexandre, o Luiz Carlos, muito bom, muito bom mesmo. Maravilhoso, amei, na verdade eu vim para ver mais o belo, mas os gigantes de samba são maravilhosos.